Muito bem. Dulce, você já viu... Você lembra a primeira vez? Que ano foi? Não, não se pode ver aqui. Em 2011, 2011. A sua primeira... Hã? Sua primeira vez aqui? Ah! Foi em 2011, a gente mostrou agora. Ah, ok. Você não lembrava? Sim, eu me lembro. Então, eu também.